O Anime Last Stand teve a sua atualização especial de Halloween, e eu resolvi voltar a jogar o jogo pra ver se eu volto a estar no meta. Resumindo da forma mais resumida essa update, a base dela é formada por farm de portais com mapa chamado Ashen Ruins. Portal esse que você tem que chegar até a Wave 50 pra poder ganhar ele, e ele tem um sistema de cartas, cara. Pela primeira vez você não escolhe a carta que você quer ganhar o buff ou o debuff, ela meio que se escolhe aleatoriamente. Como eu falei, pode vir um buff pros seus personagens, como também pode vir um debuff, mas em compensação você ganha mais premiações. E o que seriam essas premiações? Doces e Pumpkin Essence. Essence que você usa pra poder evoluir os personagens, e doces que você usa pra poder trocar por itens dentro da loja do evento. Itens de evolução e até cápsulas de Halloween, que por sinal é onde você consegue os personagens. E por sinal acabei conseguindo o meu primeiro personagem, Johan. Só que foi na gravação automática, por isso que ela tá toda bugada desse jeito. Eu não esperava que eu fosse ter tanta sorte assim de início. Caraca, eu peguei isso aqui na gravação automática, eu não tava nem gravando, velho. Nem sabia como é que eu pegava os personagens e aparentemente nas cápsulas. Beleza, já peguei um, velho. Calma lá que eu tenho mais cápsula aqui. Tá, tem mais quatro. Deixa eu ver se eu tenho sorte, né, mano? Tá, tô conseguindo outras coisas aqui. Mas não, não, não. Tá, tem que farmar mais. Opa! Ó que da hora! Agora tem animação assim. Interessante! Vou deixar o sim, né? Já que eu peguei alguma coisa. Alguma coisa já. Depois disso, não teve o que fazer. Farm, farm, farm de portais. Só que eu fui surpreendido no meio desse farm. Mano, tô aqui terminando o portal tier 5. E se liga, o que apareceu aqui que eu dropei, mano. Sid caguenou. Nem ferrando, mano. Acabei de acordar, mano. Tô com a voz ruim ainda, cara. Que que é isso aqui, velho? Vou ter que confirmar depois que a portal acabar. Pera aí. Portal de imunidade, velho. Fazendo com a galera aqui. Talos com os gringos que eu achei, por sinal, no Discord. Vou matar o boss aqui. E... Sid caguenou. Portal tier 6. Nem ferrando. Nem ferrando. Ah, eu não consigo achar esse meu portal tier 6. Se eu achar ele, eu vou te falar, velho. Não deu tempo pra eu achar o portal tier 6, cara. Mas eu peguei o portal tier 6, cara. Isso que é importante. Nossa, high cost. É, não vai rolar. É que eu acho muito difícil do povo aceitar, velho. Pô, mas vou aproveitar esse Sid aqui, ó. Aproveitar que ele ganhou evolução. Vamos roletar umas trades aqui pra ele. Por que não, né, velho? Bom, teoricamente tá rolando 4 vezes sorte ainda. Mas, né, o negócio é funcionar a sorte também, né? Ai, ao sim não. Não, 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 não. Ao sim não, ao sim não, ao sim não. Sério, me dá uma passiva boa nele, velho. Por favor. Overlord. Nem isso, cara. Nem isso. Putz grila, viu? Cara, acho que eu vou tentar fazer esse meu portal tier 6 aqui, velho. Não custa, tá ligado? Não custa. Se não me engano, o secreto dessa update é o Alucard, né? Posso estar enganado. Mas, eu acho que é isso mesmo, velho. Será que a gente consegue, velho? High cost, eu não sei, mano. Os caras tem que ajudar a segurar, velho. Coisa que não tá acontecendo, velho. Só eu e um cara colocou unidade, mano. O que os caras tão arrumando, velho? Tá. Me dá grana. Nossa, a gente tinha que ganhar grana aqui, velho. Se a gente ganhasse grana, era batata, mano. Era batata que a gente ia conseguir, velho. Começa a bater aí, velho. Começa a bater aí. Nice, nice. Boa, boa, boa. Vamos aos poucos aqui, velho. Tô precisando colocar meu gojô. Não consigo, mas tá. Tá, tamo conseguindo segurar aqui, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Nice. Coloquei meu gojô. Tá, não sei se vai ser o suficiente aqui. Vou colocar mais bicho aqui. Tá, vamos com calma aqui. Beleza. Grana. Não veio a grana, não veio a grana. Ainda não veio a grana, mas tá. Tá dando pra segurar, tá dando pra segurar, tá dando pra segurar. Acho que tá dando pra segurar, velho. É muito bom. Tá dando pra segurar tranquilo, velho. Nossa, tá lá, a grana é tudo, mano. Esse que é o problema desse jogo. Ele é muito mal otimizado, velho. Eu tenho que desativar mais coisa aqui, mano. Vou desabilitar o indicador de dano. Que isso que laga pra caramba, velho. O problema é que eu perdi muito tempo tentando desligar o bagulho. Fiquei de farmar, né, velho. Tá, o que a gente vai ganhar aqui? Mais bagulho. Eu não gostaria de ganhar debuff nessa fase, sinceramente, mano. Eu queria ganhar mais buff do que debuff aqui. Porque... Pô, tier 6, cara. A gente não quer ganhar doce aqui. A gente quer ganhar... No meu caso aqui, eu quero ganhar pra ver se eu consigo pegar o personagem secreto já, velho. Tá spawnando o boss de 4 bilhões. Tá, 4 bilhões não é tanto problema assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse gojô lá na frente, mano. Colocar esse gojô aqui. Upa ele aqui. Pá, pra dar aquele suporte. Tá, vamos lá. Tá dando pra segurar aqui atrás ainda. Isso que é o importante, isso que é o importante. Tá, eu acho que agora eu tô conseguindo segurar aqui na frente. Coloquei meu gojô aqui, ó, mano. Tamo conseguindo matar mais aqui na frente, o que é uma maravilha. Ai, lagou. Lagou, lagou, mas tamo vivo. Lagou, mas tamo vivo. Isso que é o importante, tá. Vou pegar meus bonecos. Taca lá mais pra frente, que a gente tá conseguindo segurar lá na frente. Perfeito. Pior que eu tô top DPS desse jogo, sinceramente. Nem sei como, porque... Olha o meu time, muito desatualizado, cara. Tá. Ai, meu Deus. Mais debuff, mas mais doce, cara. Cara, na moral, eu entrei nesse update querendo pegar o Ocarum, tá ligado? O Ken Takamura lá. Eu acho que é Ken Takamura, sei lá. De Danadam, tá ligado? Eu queria pegar ele e mostrar pra vocês. Mas, pô, pegar o secreto já dessa update, assim, de uma vez, vai ser melhor ainda. Faz pouco tempo que eu acordei, tá ligado? Eu tô me reconhecendo ainda no dia. Nem sei o que aconteceu. Já peguei esse portal secreto. Eu provavelmente devo estar comentando só a abobrinha aqui, tá ligado? Mas tamo aqui fazendo o portal secreto. Isso que é importante. Cara, quem diria que a gente conseguiria fazer um high cost, mano? Pode ser que nem seja tanto problema. Porque, como tem essas cartas, tem chance de você pegar a carta de grana, mano. O que é muito bom. Tá, o boss, a gente tá derretendo a vida do boss ali. Perfeito. O boss aqui não passa. Ó, ó. E se não me engano, é o Alucard, não é? Que é o boss? Não sei, na verdade. É só um bando de, sei lá. Enfim, mas o high cost aqui pode ser que nem seja tanto problema. Por quê? Tem como a gente pegar uma cartinha de 100k de grana já de início. O que já, tipo, facilita muito, mano. Tem tudo pra gente conseguir aqui, velho. Tem tudo pra gente conseguir, velho. Tô entre o top dano aqui, ou seja, não tô sendo tão carregado assim, apesar de estar bem desatualizado nesse jogo. Ó, boss final aqui. Com 12 bilhões, conseguimos, mano. Conseguimos, moleque. Conseguimos, moleque. Cara, será que é garantido eu pegar o personagem? Cadê? O quê? Não, 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 não. Eu achei que era garantido pegar o Alucard. Véi, não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi mesmo. Eu achei que era garantido, cara. Eu usei meu Portal de E6? Eu tenho certeza que eu usei meu Portal de E6. Sério, não entendi, velho. Eu achei que era garantido eu ganhar um personagem. Ô, mano. Isso aí é palhaçada, velho. Ô, será que então todos os personagens é de cápsula, então? Mano... Cara, então eu vou aproveitar dessa minha sorte que eu consegui o Seed, né? Era do evento de Summer, né, cara? E acabei que eu nem sabia que dava eu conseguir ele aqui nesse evento. Enfim, que bom, porque ele ganhou evolução. Deve estar muito forte. Farmei um pouco aqui de chard, aproveitar o 4x de lã que foi estendido por causa do atraso da update. Vamos tentar pegar alguma coisa nele aqui, velho. Com 130 chards, cara. Porque se eu pegar alguma coisa muito interessante nele, o que eu tô querendo, um Overlord, um Avatar, quem sabe um Glitch, mano. Imagina um Glitch de Glitch, mano. Ia ser incrível. Eu já evoluo aqui e já mostro pra vocês a sua evolução, cara. Seria incrível, velho. Uma ótima forma de eu voltar pro meta aqui desse jogo, cara. Eu acho que a galera não tá gostando tanto dessa update no geral, né, velho? Porque, pô, esse negócio de... Ai, empresário ali, velho. De não ser garantido você pegar o personagem secreto no Tier 6, velho. Nem sei se pega o personagem no Tier 6 e eu já tô ficando preocupado aqui. E olha isso. Mano, Shinigami não, pô. Cara, que isso? Olha esse azar meu, velho. Ô, 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 ô. Me dá uma... Maldito. Tá, vamos lá, né, velho. Vou ter que comprar o passo aqui pra ver se eu tenho mais coisa. Vai acabar com os meus Robux, cara. Porque não é... Ô, Overlord. Overlord. Tá bom demais, tá bom demais. Vou manter Overlord nele. Perfeito. Agora é o seguinte, mano. O que eu tenho aqui? Eu tenho Dark Essence, perfeito. Eu tenho Cosmic Essence, perfeito. Eu tenho Mythic Shard, até demais. E eu só preciso desse item aqui, ó. Shard of Shadow. A gente compra aqui no evento, na lojinha do evento, né, velho. 2.500 doces. E eu tenho 1.029. Não é muito difícil farmar esses doces. Vou farmar isso aqui pra ver se eu consigo essa evolução. No meio do meu farmar, eu acabei conseguindo outro Portal Tier 6. Então, vamos ver se eu vou ter a chance de ganhar alguma coisa aqui e tal. Tá bem tranquilo. Pelo menos os Portal Tier 6 aqui dessa fase, tá de boa, tá ligado? Não tá muito complicado, velho. Ó, pra você ver, eu tô fazendo com 4 pessoas e basicamente eu e um outro cara que tão carregando o time. Podemos dizer assim, né, velho. Pô, na moral, assim, se tiver como... Meu Deus, olha o boss todo troncho ali, vocês viram, mano. Se tiver a chance de pegar o Alucard, que eu acho que é um secretão aqui dessa update, velho. Eu espero que eu consiga pegar ele aqui agora, mano. Por favor. Impressionante o quão lagado esse jogo tá, velho. Isso é doido, mano. É muito efeito, é muita coisa. Tá muito mal otimizado esse jogo, velho. O tanto de vez que dá... Ó, ó. Travou, ó. Aí, tipo, parece que eu vou cair. E dá a impressão que eu vou cair mesmo. Ó, ó. Aí dá essa lagada aqui, cabulosa. E do nada, é isso. É cada lagada dessa, cada travada dessa, é um susto. Diferente, mano. Toda hora eu penso que o meu jogo vai cair. Vamos ver. Vamos lá. Me dá uma premiação boa aí, velho. Me dá uma premiação boa. E eu ganhei alguma coisa? Claro que não. Vai entender essa update que o Portal Tier 6, que o quê? Não serve pra nada? Como é que é? Tá, farmei os doces aqui. E o bom, velho. Vou conseguir evoluir duas unidades aqui, tá ligado? Primeiro, o Seed, que eu preciso da Charge of Shadow. Tá aqui, beleza. E o Johan. Ou Johan. Johan. Vou chamar de Johan, tá ligado? Que eu tenho que comprar a 9M9 aqui. Então, comprado. E o que sobrou aqui, eu vou comprar de cápsula. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos começar abrindo as cápsulas aqui. Deixa eu ver o que eu vou ganhar. Vai que eu ganho outro personagem. Ou talvez uma skin. Ou... Skin! O Scano! Ok, uma skin mítica. Eu tenho Scano? Não tenho, infelizmente. Mas pelo menos eu já tenho skin, né, cara? Preferia ter ganhado talvez um personagem do que skin, mas... Tá bom. Não vou reclamar. Então vamos lá. Já tenho tudo aqui pra evoluir o Seed, como eu havia mostrado. Então agora é só evoluir o bichinho, velho. Beleza! Outro que a gente vai pegar pra evoluir vai ser o Johan aqui. Que eu tenho tudo mesmo. Tenho tudo. Tudo certinho. Beleza. Só chegar e evoluir. Mano, ele fica com uma bazuca nas costas, cara. O Seed tem Blessing. Ok. É uma Blessing meio exagerada. Bem mais ou menos, velho. Eu não curti tanto. O Johan também tem Blessing. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já curti mais, velho. Ah, bazuca nas costas, moleque. Ok, vamos lá. Chegou a hora de ter só os personagens. Não consegui deixar o Seed level máximo aqui, mas... Pô, falta bem pouquinho. Dá pra ter uma base dele. Outra coisa também que eu não consegui foi deixar a árvore de skill totalmente upada. Mas, enfim, já dá pra ver o que o personagem faz. Mas vamos começar com o Johan aqui, né, cara? O cara que tem uma bazuca nas costas. Deixa eu ligar os efeitos aqui pra gente poder ver os ataques dele, cara. Ok, ele começa dando uns tirinhos aqui, velho. Tô ligado que o anime dele é Monster. Que, por sinal, eu estou pra assistir até hoje, né, cara? Tipo, é um Seinem, tá ligado? Aquele anime mais sério. Teoricamente, lá no Japão, eles consideram um anime adulto, tá ligado? Com temas mais sérios e tudo mais. Então, eu tenho que assistir ainda. Eu tenho que assistir ainda. Ele aqui, a princípio, não parece ser tão interessante assim. 71 mil de dano, atacando a cada 5.4. Segundo, o range de 5.3. Ele começa híbrido, muito bom. Só que o interessante dele tá aqui nas informações, na sua passiva, cara. A cada inimigo que ele mata, tem uma chance de 15% dele ser manipulado e se tornar um aliado pra gente. Eu não sei se isso vai funcionar como se fosse um Summoner aqui, né, velho? Talvez? Eu não sei. A gente vai vendo aqui, né, cara? Então, vamos começar. Dá upgrade nele pra gente ver as suas habilidades aqui. Agora, Burning Plane. Ele vai pra 1.200.000 de dano, atacando a cada 4.99 segundos. Range 40. Lembrando que eu não upei nada da sua árvore de habilidades. Ok. Ele vira morteiro ou Fuawei? Meu Deus do céu. O que é isso aqui, gente? O Animal Stage, ele... Ele... É sacana nas habilidades, velho. Teoricamente, ele estaria atirando com a bazuca dele. Só que ele parece que tá lançando uma bola de fogo, sinceramente, mano. Olha isso aqui. Peraí. Lança aí, meu querido. Olha isso. Não parece que ele tá lançando uma bola de fogo? Exatamente, cara. Bem estranho, bem bizarro. Mas, enfim. Ele deixa os inimigos lentos. O que é muito bom, cara. Gostei? Gostei dessa passiva dele aqui, velho. Bom, até o momento, eu não acertei essa chance de 15%. Não sei se não tá funcionando. Vamos upar mais ele aqui pra ver se ele tem mais habilidade. Chuva de bala. Ele vai pra 3.000.000 de dano, atacando a cada mesmo tempo. Aumenta o range, tá ligado? Enfim, deixa eu ver essa animação dele. Ele vira uma retona aqui. E dá vários tiros. A mesma animação do primeiro ataque, velho. A mesma animação, cara. E o foda é que a gente não vê, tipo, uma bala saindo, barulho de tiro. Não. Tipo, ele só atira e lá explode, tá ligado? Como se o poder de tiro dessa arma fosse capaz de dar essa explosão toda. Mas, enfim, né, cara? Meio exagerado. Enfim. Vamos ver aqui. Ele só deve ter mais uma habilidade. Ou nem isso. Nem isso, amigos. Ele termina com 4.800.000, atacando a cada 4.99 segundos. Range 54.8. Com essa passiva aqui, que sinceramente não sei se tá funcionando. Porque ele tá matando todo mundo aqui. E não é possível. 15%, cara. Era pra tá rolando alguma coisa aqui. Eu tenho certeza, velho. Pelo que eles botaram expectativa. Foi que eu vi algumas informações que eles iam soltando, tá ligado? Eu não sei. E também esse jogo é meio bugado, tá ligado? Pode ser que a passiva dele esteja bugada. Enfim. Vamos vender ele aqui e ver o Seed, amigos. Ok, o Seed já tá pra ser um personagem mais interessante. Ele começa com o Morteiro. Deixa eu ver esse primeiro ataque dele. Vários cortezinhos aqui, ok? A animação saiu meio bugada aqui de início. Mas vamos ver ela depois aqui. Depois que sai pela primeira vez. Ela sai mais de boa lá, ó. Beleza. Ok. Muito, muito fraquinha a animação. Tipo, tô acostumado. Não comparando os jogos, tá ligado? Mas comparando ao mesmo tempo. Tô acostumado com as animações mais bonitas do Anime Vanguard. E você vem aqui no Anime Last Stand e vê umas animações meio... Mais ou menos, tá ligado? É um pouco triste. Mas enfim. 1 milhão e 300 de dano atacando a cada 3.60 segundos. Tem uma taxa de 30% de crítico. Mas é porque eu pei mais a árvore de habilidade dele. Mas o da hora que ele dá bleed, amigos. Ele não é híbrido, como dá pra ver que tá passando aéreo. Enfim, deixou o de pano ele aqui. Aqui, ó. 12.500 pelimpa 3.640.000 de dano. Dano 5.100.000 de bleed. 39 de range. Atacando a cada 3.29 segundos mais rápido. E aqui, amigos. Ele vai ganhar um novo ataque e vai se tornar híbrido. Então vamos ver esse novo ataque dele. Ok. Ok. É só umas esferas de energia aqui que ele faz, né, cara? Um ataque bem parecido com o que já tem lá no Universal Time. Quem viu meu vídeo do Seed lá no Universal Time vai lembrar. Tem um ataque muito parecido com esse daqui. Enfim. Quem viu o anime também vai reconhecer, tá ligado? Vamos opar mais ele aqui. Apesar dele tá, tipo... Ele tá com um dano muito bom. Ele tá muito forte. Mas aqui, 20.000. Ele vai pra dizer 6.000.000. 22.000.000 de bleed. Range de 46.3. Atacando a cada 4.60 segundos. Vai demorar um pouco mais. Mas mesmo assim, vai atacar muito rápido. E Astra o Convergence. Deixa eu ver esse ataque. Full away, amigos. Beleza. A M Atomic, né? Vamos ser sinceros que isso daqui é um... A M Atomic... Eu vou dar uma de All Star aqui, né, velho? Cadê efeito sonoro? Anime Last Stand. Cadê efeito sonoro, cara? É, meio bizarro. Meio triste. Mas enfim, cara. Personagem forte. Forte, mano. Tô achando ele bem forte mesmo, velho. Vamos opar mais ele aqui. 19.000. Pá. Pá. Olha o dano desse bicho aqui. Chega no seu último upgrade, cara. 1.000.000. Ele vai pra 26.000.000 de dano bruto. 36.4.000.000 de bleed. No range de 53.7. Atacando a cada 4.60 segundos. E aqui, amigo. Já dando spoiler, ele vai ganhar uma habilidade, tá? Então vamos acelerar aqui, velho. Que vai dar A M Atomic aqui. A rodo! Eu acho que ele não deve mudar a sua... O seu ataque em si. A animação, enfim. Tudo mais. Ele, eu acho que só vai ganhar uma ativa nova. Eu tô ligado disso. Então só vamos pegar 1.000.000 aqui. Perfeito, beleza. Ele ganha Celestial Strike. Ele realmente continua com essa mesma animação. Vamos ver o que ele faz aqui, cara. É um nuke de 10.000.000 de dano. E esse dano que ele dá nos inimigos é convertido no HP da sua base, tá? Doesn't Overhaul Base. Não ultrapassa a vida máxima de uma base? Ou seja, será que, tipo... Meu Deus, eu usei. Eu usei sem querer, cara. É um nuke que não tem... Vocês viram que faz que não tem nem animação nem nada, cara. Eu acho que não tem animação nem nada, né, velho? Só saiu. Só saiu o ataque, né, cara? Mas pelo que eu entendi, ele só vai curar, tipo... Até o limite da sua base. Ou então era pra ele realmente curar muito e... Tá só bugado mesmo, né? Mas não sei também, velho. Nossa, meio triste, cara. Mó rolê pra conseguir esse personagem aqui. E, tipo... Paya também, que foi um rolê pra quem conseguiu esse personagem lá atrás, tá ligado? Tipo, no evento de Summer. Eu até pensei em pegar ele na época, mas, pô... Eu vi que era rolê e acabei perdendo também na data e tudo mais. E, tipo, agora, rapaz, tá até que mais de boa. Porque você tem a chance de você conseguir ele a partir do Portal Tier 1, tá ligado? Então é bem tranquilo de você conseguir ele. Cara, sei lá. Ah, se não gerar, essa update foi muito boa, mano. Eu só tava querendo correr atrás mesmo do... Ocarum, tá ligado? Pra ter a sua forma lá transformada, evoluída e tudo mais. Mas acabei conseguindo outros personagens, enfim. Talvez eu continue o farm aqui só pra conseguir o Ocarum, tá ligado? Vou ver. Vou pensar ainda, cara. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E meipai essa update. Comenta aí o que vocês acham. Enfim, eu tô indo nessa. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho